Música Policiais do DENARC realizaram uma operação que resultou na prisão em flagrante de dois homens suspeitos de tráfico de drogas em Lagarto. Com a dupla, a polícia encontrou drogas como cocaína, um revólver calibre .38 e 15 munições. Segundo o delegado Wellington Júnior, a ação policial tinha como objetivo dar cumprimento a três mandados judiciais, sendo dois de busca e apreensão e um de prisão preventiva, todos cumpridos com sucesso. O delegado Matheus Cardilho também participou da operação e destaca que qualquer informação sobre crimes pode ser repassada através do Disque Denúncia 181. Música